O amor e a paixão Moreninha, meu amor, meu bombom, minha paixão Eu preciso de você e não diga não Moreninha, você é minha paixão Eu preciso de você dentro do meu coração Moreninha, você é minha paixão Eu preciso de você dentro do meu coração Foi difícil entender o amor e a paixão Um sorriso e um olhar conquistou meu coração Moreninha, meu amor, meu bombom, minha paixão Eu preciso de você e não diga não Moreninha, você é minha paixão Eu preciso de você dentro do meu coração Moreninha, você é minha paixão Eu preciso de você dentro do meu coração Asas morenas ao vivo Voando cada vez mais alto Moreninha, você é minha paixão Moreninha, você é minha paixão Eu preciso de você dentro do meu coração Moreninha, você é minha paixão Eu preciso de você dentro do meu coração Moreninha, você é minha paixão 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 E eu pensei que nunca ia te perder Mas tudo que vejo faz lembrar você Espero outro dia pra te ver aqui De um jeito tão carente Sorriso transparente Se agarrando em mim A vida vai passando e tudo é tão igual O pranto no meu rosto é feito um temporal É vinho que embriaga, pão de cada dia Eu era tão feliz, eu juro eu não sabia E nada é mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela espera de te ver voltar O frio do meu corpo pergunta por ti E não sei onde estás Se não tivesse ido eu era tão feliz A vida vai passando e tudo é tão igual O pranto no meu rosto é feito um temporal É vinho que embriaga, pão de cada dia Eu era tão feliz, eu juro eu não sabia E nada é mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela espera de te ver voltar O frio do meu corpo pergunta por ti E não sei onde estás Se não tivesse ido eu era tão feliz Asas morenas ao vivo Voando cada vez mais alto A vida vai passando e tudo é tão igual O pranto no meu rosto é feito um temporal É vinho que embriaga, pão de cada dia Eu era tão feliz, eu juro eu não sabia E nada é mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela espera de te ver voltar O frio do meu corpo pergunta por ti E não sei onde estás Se não tivesse ido eu era tão feliz Minhas pequenas asas morenas Me alivia a dor Aliviando a dor que mata Me faz ser teu amor Minhas pequenas asas morenas Me alivia a dor Aliviando a dor que mata Me faz ser teu amor Me toma não crescendo E um beijo muito louco Me imputindo aos poucos O universo a desvendar A bastidão do teu amor Me toma sem pensar Um gesto muito forte Unindo o sul e o norte No meu corpo Um frágil corpo Com a mais pura emoção Minhas pequenas asas morenas Minhas pequenas asas morenas Me alivia a dor Aliviando a dor que mata Me faz ser teu amor Minhas pequenas asas morenas Me alivia a dor Me alivia a dor Aliviando a dor que mata Me faz ser teu amor Minhas pequenas asas morenas Me alivia a dor Aliviando a dor que mata Me faz ser teu amor Me alivia a dor Me alivia a dor Me alivia a dor Me alivia a dor Aliviando a dor que mata Me faz ser teu amor Minhas pequenas asas morenas Me alivia a dor Aliviando a dor que mata Me faz ser teu amor Te amo Aliviando a dor Olha, eu não sou mais menino Já me domino, já sei amar Você fica me iludindo Olhando pra mim e sorrindo Depois não se dê mal Você pediu pra me entender E encarar numa boa Desculpa, mas não consigo entender assim Diz pra mim se me quer ou não Para de me machucar E fala a verdade Avião Asas morenas Ao vivo Voando cada vez mais alto Sempre aos domingos são os dias que a gente se vê Você Diz pra mim se me quer ou não Para de me machucar Fala a verdade Avião Você pediu para de me machucar Fala a verdade Fala a verdade Avião 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 Pessoa se estou te ligando, amor, nesse momento Mas me fazia falta escutar de novo Só por um instante sua respiração Desculpa, sei que estou quebrando o nosso juramento Sei que existe outro no seu pensamento Mas meu coração pediu pra te dizer Que eu estou morrendo, morrendo por dentro É tanta saudade morando em meu peito Vida, devolva minhas fantasias Meu sonho de viver a vida Devolva meu ar Sem seus carinhos Meu mundo ficou tão vazio Os dias quentes são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor Asas morenas ao vivo Voando cada vez mais alto Queria te dizer que hoje estou de bem com a vida Que não sente nada com sua partida Mas com um só dedo não se tapa o sol Eu estou morrendo, morrendo por dentro É tanta saudade morando em meu peito Vida, devolva minhas fantasias Vida, devolva minhas fantasias Meu sonho de viver a vida Devolva meu ar Sem seus carinhos Meu mundo ficou tão vazio Os dias quentes são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor Deve, devolva minhas palavras Veja, devolva-se Existência Deve, devolva minhas Toda a vida Há uma chance da gente se encontrar, boa Há uma ponte pra nós dois em algum lugar, boa Quando um homem e mulher se trocam de olhar Não há força que o separe Há uma porta que um de nós vai ter que abrir, boa Há um beijo que ninguém vai impedir, não vai Quando um homem e mulher se deixam levar Não é fácil viver mais Há uma estação, aonde o trem tem que parar Há uma contramão, te pedindo pra ficar Pra poder seguir, sem limites pra sonhar Pois é só assim, que se pode encontrar o amor Asas morenas ao vivo, voando cada vez mais alto Há uma chance da gente se encontrar, boa Há uma ponte pra nós dois em algum lugar Quando um homem e mulher se trocam de olhar Não há força que o separe Há uma porta que um de nós vai ter que abrir, boa Há um beijo que ninguém vai impedir, não vai Quando um homem e mulher se deixam levar Não é fácil viver mais Há uma estação, aonde o trem tem que parar Há uma contramão, te pedindo pra ficar Pra poder seguir, sem limites pra sonhar Pois é só assim, que se encontrar Pois é só assim, que se pode encontrar Há uma estação, aonde o trem tem que parar Há uma contramão, aonde o trem tem que parar Há uma contramão, te pedindo pra ficar Pra poder seguir, sem limites pra sonhar Pois é só assim, que se pode encontrar o amor Eu preciso de uma chance Pra te falar como estou Eu não sou mais como antes Eu não sou mais como antes Esquece tudo o que passou Eu só quero ficar do seu lado Quero sentir seu calor Não me deixe abandonado Por favor Preciso do seu amor Só você que não vê Preciso do seu amor É verdade Eu preciso Preciso do seu amor Foi difícil te convencer E por isso não quero perder Você que eu amo tanto Não dá pra esquecer Já tentei Já tentei mas não consegui Volta pra mim por favor Viver assim pro resto da vida Eu não vou Preciso do seu amor Só você que não vê Preciso do seu amor É verdade Eu preciso Preciso do seu amor Asas morenas ao vivo Voando cada vez mais alto Preciso do seu amor Foi difícil te convencer E por isso não quero perder Você que eu amo tanto Não dá pra esquecer Já tentei Já tentei Já tentei mas não consegui Volta pra mim por favor Eu preciso Viver assim pro resto da vida Eu não vou Preciso do seu amor Só você que não vê Preciso do seu amor Preciso do seu amor É verdade Eu preciso Preciso do seu amor Só você que não vê Preciso do seu amor É verdade Eu preciso Preciso do seu amor É verdade Eu preciso Preciso do seu amor Preciso do seu amor Asas morenas ao vivo Voando cada vez mais alto Eu tenho sede do teu amor Loucuras de viver com você Beber da fonte do teu olhar Teus corações querendo se amar Talvez até seja impossível Não sei se os meus sonhos são teus Você está nas minhas canções E peço nas minhas orações Que seja o meu presente de Deus Você está nas minhas canções E peço nas minhas orações Que seja o meu presente de Deus Nem o sol vai te dar mais calor do que eu Ninguém vai te amar tanto assim Você é a razão dessa louca paixão É a força do amor Que há em mim Eu tenho sede do teu amor Loucuras de viver com você Beber da fonte do teu olhar Meus corações querendo se amar Talvez até seja impossível Não sei se os meus sonhos são teus Você está nas minhas canções E peço nas minhas orações Que seja o meu presente de Deus Você está nas minhas canções E peço nas minhas orações Que seja o meu presente de Deus Nem o sol vai te dar mais calor do que eu Ninguém vai te amar tanto assim Você é a razão dessa louca paixão É a força do amor que há em mim Nem o sol vai te dar mais calor do que eu Nem o sol vai te dar mais calor do que eu Ninguém vai te amar tanto assim Você é a razão dessa louca paixão É a força do amor que há em mim Eu queria me esconder um dia desse Num cantinho dos seus olhos só pra ser Uma lágrima rolando no teu rosto Pra molhar o teu sorriso ao me ver Eu queria revirar seu pensamento Pra fazer seu corpo desejar o meu E ser a força que de amor te deixa doida Pra sentir que eu seja todo sempre teu Quero ser o vento forte em seus cabelos A saudade apertando o coração Quero ser o pensamento mais ardente Em tua boca o retoque do batom Se for noite de calor eu faço chuva Pra molhar seu corpo quente só pra mim Nessa hora te ilumino de estrelas Viro flores e perfum no seu jardim Quero ser o arrepio do seu corpo todo A mordida na maçã que não se esquece o gosto O beijo que te deixa tonta e te molha a boca Quero ser aquela coisa que me deixa alugar Asas morenas ao vivo voando cada vez mais alto Quero ser o vento forte em seus cabelos A saudade apertando o coração Quero ser o pensamento mais ardente Em tua boca o retoque do batom Se for noite de calor eu faço chuva Pra molhar seu corpo quente só pra mim Nessa hora te ilumino de estrelas Viro flores e perfum no seu jardim Quero ser o arrepio do seu corpo todo A mordida na maçã que não se esquece o gosto O beijo que te deixa tonta e te molha a boca Quero ser aquela coisa que te deixa alugar Quero ser aquela coisa que te deixa alugar Quero ser o arrepio do seu corpo todo A mordida na maçã que não se esquece o gosto O beijo que te deixa tonta e te molha a boca Quero ser aquela coisa que te deixa alugar Não sei por que você me disse adeus Tudo é tão bom entre você e eu Porque voltou aqui Você não me convenceu Essa história que você falou Quem não me ama espere por favor Tá tão difícil Acreditar que acabou E se fui eu então Diga onde que eu errei Talvez por inocência eu te machuquei Tente entender E deixe tentar Tudo outra Onde que eu errei Talvez por inocência eu te machuquei Tente entender E deixe tentar Tudo outra vez Asas morenas ao vivo Voando cada vez mais alto Tô te esperando Diz que vai voltar Tô ansioso pra poder te amar Ficar juntinho E nunca mais nos separar Se fui eu então Se fui eu então Diga onde que eu errei Talvez por inocência eu te machuquei Tente entender E deixe tentar Tudo outra Onde que eu errei Talvez por inocência eu te machuquei Tente entender E deixe tentar Tudo outra Onde que eu errei Talvez por inocência eu te machuquei Tente entender E deixe tentar Tudo outra Onde que eu errei Talvez por inocência eu te machuquei A noite vem vindo Estrela brilhando em nós Te vejo sorrindo E ouço a tua voz Me perguntando Se eu te gosto assim Digo que sim Toda linda só pra mim No meio da festa Tentam fitar você Mas você me abraça Dizendo que só me vê Parece um sonho Um beijo em teu olhar Tanta paixão Tenho medo de acordar Essa noite eu sou o homem mais feliz Que o amor já fez O meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo Asas morenas ao vivo Voando cada vez mais alto As luzes se apagam A festa acabou Sobre o banco do carro Sobre o banco do carro Fizemos amor Maravilhosa Seu sorriso Seu sorriso me diz Mais uma noite Em que a gente foi feliz Essa noite Essa noite eu sou o homem mais feliz Que o amor já fez O meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo Essa noite eu sou o homem mais feliz Que o amor já fez O meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo Não sabe mesmo Nunca sabe o que quer Não se decide Não quer ser minha mulher Você já não Se importa quando eu digo Se quer o teu amor É tudo que eu quero É o teu amor Seu amor Seu amor Seu amor é bom É lindo demais Mas Seu amor me traz A paz Seu amor Seu amor Seu amor é bom Bom É lindo demais Mas Seu amor me traz A paz A paz Seu amor Seu amor Seu amor Seu amor Seu amor Não quis Não quis cuidar de mim Não quis cuidar de mim Me teve mas Não soube dar valor Hoje eu quero outro alguém Que me ame também Que me dê carinho e me dê amor Muito amor Asas morenas ao vivo Voando cada vez mais alto Se quiser partir eu não vou deixar Eu não vou me acostumar Com um novo amor pensando em ti E se me disser que não me quer mais Está amando outro rapaz Pelo amor de Deus não quero ouvir Eu vou me matar Me jogar ao mar É preciso saber o que foi que eu fiz Amor Foi você quem quis assim Não quis cuidar de mim Não quis cuidar de mim Me teve mas não soube dar valor Hoje eu quero outro alguém Que me ame também Que me dê carinho e me dê amor Muito amor Muito amor Vire seus olhos dos meus Eu não quero me apaixonar Eu não quero me apaixonar Ficou em mim uma vez Eu já amei uma vez E senti a força de uma paixão A gente às vezes A gente às vezes se entrega demais E esquece de ouvir a razão Não olha assim Não olha assim não Você é linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura Em uma mulher Não olha assim não Porque até sou capaz Me atender Esse meu coração Que só diz que te quer Asas morenas ao fim Voando cada vez mais alto Vire seus olhos dos meus Vire seus olhos dos meus Eu não quero me apaixonar Ficou em mim uma vez E deixou esse medo de amar Eu já amei uma vez E senti a força de uma paixão A gente às vezes A gente às vezes se entrega demais E esquece de ouvir a razão Não olha assim não Você é linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura Em uma mulher Não olha assim não Porque até sou capaz E atender Esse meu coração Que só diz que te quer Eu já amei uma vez E senti a força de uma paixão A gente às vezes A gente às vezes se entrega demais E esquece de ouvir a razão Não olha assim não Você é linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura Em uma mulher Não olha assim não Porque até sou capaz De atender Amor, amor Amor, amor, estou sozinho Sonhando Não olha assim não 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 Amor, amor, amor Amor, amor, estou sozinho Sonhando e esperando você Te amo com todo carinho De um jeito todo especial Amor, amor, estou sozinho Sonhando e esperando você Sonhando e esperando você Sonhando e esperando você Sonhando e esperando você Vem ver como é um amor Não corresponde Não corresponde Pois se um dia Chegares a amar Saberás Como é um sofrimento Sofrimento Para amar Eu faço tudo aquilo que você quiser Dou tudo que um homem dá pra uma mulher Eu sei que sei te fazer mais feliz Feliz Para amar Eu faço tudo aquilo que você quiser Dou tudo que um homem dá pra uma mulher Eu sei que sei te fazer mais feliz Feliz Para amar Eu faço tudo aquilo que você quiser Dou tudo que um homem dá pra uma mulher Eu sei que sei te fazer mais feliz 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 Cansei de ficar sozinho Na rua não tenho carinho Oh, oh Me leva pra casa No amor sempre fui bandido E agora que estou perdido Oh, oh Me leva pra casa Eu tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você do lado Hoje eu sei Hoje eu sei que Hoje eu sei que Hoje eu sei que Quem eu tanto procurava Meu amor é você Oh, oh Me leva pra casa Cansei de ficar sozinho Na rua Na rua não tenho carinho Oh, oh Me leva pra casa No amor No amor sempre fui bandido No amor sempre fui bandido E agora que estou perdido E agora que estou perdido Oh, oh Me leva pra casa Eu tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você do lado Hoje eu sei que te dei Sempre a pessoa errada E você que ganhei Só eu sei que não valeu nada Hoje eu sei e achei Quem eu tanto procurava Meu amor é você Oh, oh Me leva pra casa 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 Contato para show 0 operadora 79 9976 9668 Outro Me leva pra casa Se você queira Me leva pra casa Ceb então